Estamos aqui hoje em Tavaredo para vos apresentar mais um exclusivo da Ombusa, em um apartamento T3+,1. Estamos numa vista maravilhosa, onde conseguimos ver o mar e a praia. Eu gostaria que vocês conhecessem. Um apartamento que fica situado perto de Comércio e Serviços, é um apartamento T3+,1, que precisa de algumas obras de requalificação, digamos assim, e que tem possibilidade, ou seja, já existem neste momento dois quartos com duas casas de banho, ou seja, duas suítes, mais uma casa de banho de serviço para servir o restante quarto. É um apartamento T3+,1, como vos falei. O apartamento tem uma exposição solar excelente e nas duas frentes do apartamento tem duas varandas. Tem ainda um arrumo muito bom e uma garagem com acesso extraordinário. T3+,1, como você pode ter uma exposição solar excelente. T3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 7, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20. E aí